Música Prezados pastores, obreiros, obreiras, irmãos em Cristo, em geral O Conselho Nacional estará promovendo um evento maravilhoso No próximo dia 24 e 25 de novembro De novembro, através do nosso departamento da Pumas Brac Cujo presidente nacional é o pastor Aquiles Ferreira E estaremos realizando esse evento no Templo da Ponteia Na rua Carlos Vicari, 124 E nós temos a alegria de convidar a todos Em nome do pastor Aquiles, em meu nome Em nome do pastor da Igreja Sede Nacional Pastor Paulo Lutero Nós queremos que vocês participem deste evento maravilhoso Que tem homens ao mar Então, você já sabe que nós vamos estar nesses dois dias 24 e 25 de novembro Mergulhando nas profundezas das bênçãos de Deus Do ensinamento da palavra, da oração Enfim, com certeza Deus há de manifestar o seu poder neste evento 24 e 25 de novembro Rua Carlos Vicari, 124 Pumpeia, capital No nosso grande templo Homens ao mar Portanto, venha e participe Um grande abraço Não entendendo nada Mas eu vou achar Quem vai na minha frente Eu vou achar